Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha que coisa linda, maravilhosa Essa orquídea gosta muito de florir Sempre está florescendo Solta bastante brotação E cada broto que vem, gente É floração nova que vem Sida e suas orquídeas na varanda Sejam todos bem-vindos A mais um vídeo Um beijo para vocês Gente, olha aqui Que coisa linda Gente, olha aqui Não precisa tutoriar a orquídea Ela se tutoria sozinha, gente Olha que linda Essa eu já mostrei para vocês Ela estava meio esverdeada E olha aí, agora abriu Aqui, foi alguma coisa que pegou no botão Foi muita chuva que deu Vem na pontinha E aí aconteceu isso, gente Mas olha, é linda demais, né? Essa é a Virginia Ruiz É a primeira orquídea dessa Que eu tenho no meu cultivo Ela tem um cheirinho bem suave Muito gostosa Para quem não viu o vídeo aí Ela está plantada aqui, ó Nessa placa de sanção do campo Olha aí para vocês, ó Olha Como a orquídea enraiza, gente Como a orquídea gosta Desse tipo de madeira, pessoal É muito linda Gente, já essa daqui, ó Ela é uma orquídea Ela está aqui Parece que ela está tutoriada Porque eu pendurei ela mais alto Pendurei ali, ó Ela não está sendo cultivada aqui Eu pendurei aqui só Para mostrar para vocês Ela está pendurada lá em cima Onde tem um sombrilho de 70% Ela leva bastante só Já tem algum tempo Que eu tenho essa orquídea Ela me dá muitas alegrias Na época eu plantei aqui Nesse cachepô, ó Era uma mudinha pequena, gente Era adulta Mas acho que tinha Três pessoas do bubo só Gente, a orquídea já saiu, ó Uma frente para esse lado Com essas três flores Aqui já floriu, ó Outra frente E já tem outro broto novo aqui, ó Olha aqui, ó Mais uma frente aqui com espata A espata já vem enchendo Mais essa frente A orquídea está, gente Com três frente Olha que coisa maravilhosa Só que quando você pendura assim, ó Ela fica com essas florzinhas Caídas, gente Não sei se a flor é muito pesada, né Ela não aguenta ficar assim, ó Levantadinha Para cima Ela fica sempre caidinha Mas é muito linda Essa é uma laérea purpurata Ela não veio identificada Na época que comprei Só veio Comprei cinco mudas No orquidário quatro estações E ganhei uma de brinde Na época foi cinco mudas, gente Por Noventa e nove reais E ganhei uma Então foi seis mudas Por noventa e nove reais E Ela só veio identificada, gente Como laélia diversas E aí saiu De várias cores Essa aqui, gente Quem tiver a identificação E quiser passar pra mim Agradeço muito Olha pra vocês verem Ela tem o Cabelo lilás Com miolo amarelo Com estrias lilás As bordinhas são Branquinhas As peças São flameadas Olha aí Que linda Pelo que eu andei Pesquisando, gente Na internet Ela se parece Muito com a laélia Norberto Foi esse o nome Que eu consegui pra ela Mas eu não sei Se é mesmo, né Que as fotos da internet Engana muito Então, gente Pessoal Você aí Que não é inscrito No canal Se inscreva Pra você não perder Nadinha De conteúdos Lindos Maravilhosos Que tem por aqui E eu vou deixar Com vocês Primeiro Eu vou mostrar Ali a minha A minha Remo Prado Que abriu Mais dois botões Mas tá linda 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 E a Remo Prado Tem um perfume Divino Gente Olha a mais linda Essa Essa Ou a Remo Prado Que eu vou mostrar Pra vocês Gente Não tem Cada um com a sua beleza Eu amo todas Gente Eu adoro Cultivar As capiléias As capiléias É muito fácil O seu cultivo Aliás As orquídeas São de fácil Cultivo, né É a gente Que não consegue Pegar o jeitinho Delas Tem uma Olha Que coisa linda Gente Nossa Eu tô apaixonada Hein Apaixonadíssima Vamos ver ali Pessoal Olha que coisa linda Essas duas Aqui Que abriram Agora Que as três Ali que eu já mostrei Pra vocês Já estão passando E olha aqui Mais duas Gente Mais duas E tem mais espata nova Aqui Essa é outra Orquídea Que gosta Que brota Muito E gosta De florir Muito Ela floresce Mais de uma Vez ao ano Nem sei Quantas vezes Sei que ela gosta Muito de florescer Se você Acha linda Quer ter uma Dessa aí Na sua casa É um orquíde Que floresce Muito De fácil Cultivo Vou deixar aí Com vocês Gente Um pedacinho Das orquídeas Lá do sítio Não abriram Todas Gente Tem duas Pra sem abrir Olha gente Que coisa mais linda Olha Duas Essa folha Aqui gente Essa peta Aliás Veio com defeito Tá grudada Aqui E se eu puxar Quebra Mas olha Pra vocês Verem Que labelo Que labelo Perfeito Olha Essas pétalas Rosadinhas Bem clarinhas Olha Pra vocês Verem Que coisa linda Gente Amarrada aqui Gente Não pede Pitanga Olha aqui Como que eu amarrei Aqui Amarrei Aqui E ela Veio Enraizando Enraizando Abraçou O tronco Da pitanga Saiu Broto E olha Que coisa linda Duas flores Linda Maravilhosa Gente Eu não tenho A ideia dela Gente Não tenho Mas eu só sei Que ela é muito linda Gente Tem uma trouxinha De Adubo Bocache Que eu coloquei ali Torta de mamona Farinha de osso Humus de minhoca Ah pessoal Recebi um comentário Aí né Não vou citar o nome Da pessoa Acha que eu vou colocar Humus de minhoca Nas minhas orquídeas Elas vivem De vegetal Olhem pra vocês Vê gente Que comentário Cada um Não precisa Se você não quer Colocar Humus de minhoca Na sua Planta Você não é Obrigada a colocar Você usa O que você quer Não é Eu só sei Que o humus de minhoca Gente Torta de mamona Farinha de osso É um adubo E tanto Para as nossas Orquídeas Elas adoram Gente Elas amam Contém todos Os nutrientes Que elas precisam A natureza Fornece Alguns nutrientes Mas como Essas orquídeas São híbridas Elas vêm De laboratório Elas estão Acostumadas Com adubação Química Ou orgânica Que seja Mas tem que adubar Porque senão Elas vão morrer Gente Uma espécie Que já nasce Na mata Na natureza É diferente Mas essa daqui Precisa De adubação Gente Tem mais um orquídea Nos botões Gente Que coisa linda Olha aqui Gente Que coisa mais linda Aberta De novo Esses dias Eu já mostrei Para vocês Que ela estava aqui Com flores ali Estava com duas flores E mais duas aqui Olha que coisa linda Gente Ela deve ser Um ID Mas eu não sei Pelo que eu andei Vendo Pesquisando Ela é uma cian Uma cian Orquídea cian Tem de várias cores Ela parece muito Com a cian pink Olha que linda Muita gente Vai perguntar Qual é o adubo Que você usa Gente Faça uma maratona Aí no canal Nas playlists Eu tenho muitos Vídeos Falando Qual é o adubo Que eu uso Gente Tem muitos Mas em qualquer hora Eu vou fazer outro Tem uma amiga Que pediu Para Ensinar Como mistura O enxofre No nutriork Vou fazer um vídeo Para vocês Ok Fiquem todos Com Deus Um beijo No coração De todos